No Reino Unido, preso não pode mais ser chamado de condenado e, quando solto, de ex-presidiário. Ué, o Reino Unido tá imitando o Brasil? O Reino Unido tá imitando o Brasil? Olha, pode falar o que vocês quiserem. O Brasil foi o criador disso. No Brasil, nós criamos essa lei. Não vem querer roubar do Brasil, não. Foi nós que criamos essa lei no Brasil, tá bom? Reino Unido, um preso não pode mais ser chamado de condenado. No Brasil também não pode, não, hein? E começou mais cedo. Vencemos essa aí. O Brasil foi o primeiro a inventar isso aí. Foi o primeiro. Não adianta querer ganhar da gente, não que não ganha. Em menos de cinco meses no cargo, o petista destratou o agronegócio, derrespeitou o Banco Central e desmoralizou decisões do Congresso. Assim fica mais difícil arranjar apoio ao governo. Eu falei pra vocês, não, Fábio, você é maluco. Isso não ia acontecer. Deixa eu diminuir aqui porque não deu pra você ver direito. Isso não ia acontecer, Fábio. Não, não vai acontecer nunca. A mídia, ela gosta do Lula. A mídia é isso, é mídia é isso. Não, não é, tá? A mídia vai rasgar o Lula. É questão de tempo. E só não tá rasgando o Lula ainda porque eu expliquei pra você. Porque a cagada que a direita fez no dia 8. Se não fosse por isso, já estaria. Olha aqui, ó. Estadão. Olha isso. Editorial. Lula está atrapalhando o governo. Com atitudes levianas, Lula se torna o principal responsável pelas agruras, porque tem passado o governo nesses meses. Lula, o responsável por estar sendo leviano. Obrigado aí, meu amigo que mandou o Pix. Deus abençoe você aí, cara. Muito mais. E aí eu falei umas coisas aqui que nós tiramos o achismo, tiramos o desejo e entramos na ciência política. A ciência política é um jogo, tá? E às vezes nós temos que jogar o jogo feio. Às vezes não é o jogo bonito, mas é o jogo feio que dá resultado. E, por exemplo, uma das coisas que a gente tem falado bastante no nosso canal é que a a direita tem que passar, né? Sair de ser retroativa e passar a ser proativa. Nós precisamos de uma direita proativa. Ou seja, nós não podemos mais cair nas armadilhas do sistema. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Nós tivemos uma PL que eles tentaram passar de emergência. Cara, tenta, escuta o que eu falo pra você e veja o absurdo que eu te explico. Vamos chegar ao absurdo. Olha isso aqui. Na calada da noite, os comunistinha pegaram essa PL escrita por um cara, um deputado do Partido Comunista Brasileiro, e a ideia era, emergência, emergência, temos que passar com emergência porque as crianças estão morrendo. Foi isso que foi falado. Aí, no calada da noite, um bando de deputados sem juízo votaram para emergência. É pra salvar as crianças. Tem que ser emergente. É uma emergência. Aí, a lei, ela não pode passar por nenhuma comissão, ela vai direto a voto. Na emergência para salvar as crianças, chegou a voto. Chegando a voto, eles viram que não passaria. Já estávamos preparados pra rasgar aquela lei e jogá-la no lixo. Nesse momento, me levanta o comunista que criou a lei, esse mesmo que disse que era emergência e as crianças estão morrendo, e diz, ah, não é mais emergência, não. A gente vai adiar um pouquinho. Mas, peraí, você acabou de falar pra gente que era emergência e que as crianças estavam morrendo. Você precisa fazer isso o mais rápido possível porque tinha gente morrendo, as crianças estavam morrendo. Você subiu em caixão de criança pra dizer esse monte de asneira. E agora, você está dizendo que vai adiar? Como é que você vai adiar algo que você disse pro povo brasileiro que era uma emergência e as crianças estavam morrendo? Entendeu o problema? Entendeu como um mentiroso, ele cai na própria mentira e aí ele não sabe mais como sair? Ele fica igual uma mosquinha presa na teia de aranha? Exatamente isso. Então você fala, peraí, era emergência e as crianças estavam morrendo. Mas agora não é mais emergência. Agora você vai adiar porque essa bosta dessa lei não ia passar? Ah, entendi. Então, a bosta da lei não vai passar. Então, o que acontece? Aí, como a lei não vai passar, não tem voto suficiente, porque nós somos uma oposição, porque você mandou e-mail para os deputados, você fez a pressão, os deputados que muitos de vocês aqui brigavam comigo dizendo que Lula iriam comprá-los. E eu explico para você porque você fica dando ouvido a pessoas que falam de achismo e desejo. E eu estou falando de ciência política. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a lógica, é a lei, é a regra, é a outra, é a vontade de que algo aconteça. Então, o que acontece? Hoje, não é mais como era na época do Lula, quando era primeiro presidente. Antigamente, vou tentar explicar de uma maneira que todo mundo vai entender. Vamos lá. Na época antiga do Lula, o Lula pegava todo o dinheiro, um exemplo, o Lula tinha a chave do cofre. Aí, o Lula fez o mensalão. O mensalão era um pacote de dinheiro para quem votasse em favor. Mas o Lula era a raposa tomando conta do galinheiro. O galinheiro estava na mão do Lula. O orçamento secreto, que nós não gostamos, mas ele existe, ele é menos pior. Por quê? Porque não está na mão do Lula. Não está. O dinheiro tem que ser solto para os deputados. E não depende do Lula. Então, por exemplo, se eu sou um deputado e eu vou receber um dinheiro do orçamento secreto para a minha cidade, etc., não depende do Lula. Esse dinheiro chegará à minha mão de qualquer jeito. O Lula pode soltar agora, pode soltar depois, ele vai ter que soltar. Então, o Lula perdeu esse controle do galinheiro. Ele perdeu. Ele perdeu esse controle. Então, quando eu falo para você que o Lula não tem como comprar os deputados, é porque agora o Lula não tem o dinheiro para comprar. O dinheiro já é deles. O orçamento secreto, quando passou aquele rombo do teto, foi dividido. Parte ficou com o governo federal, com o executivo. Parte ficou com os deputados. Ou seja, ele não precisa mais. O dinheiro tem que ser dado a ele. Então, essa foi a jogada. A jogada que o orçamento secreto está com eles, os políticos. Eles têm o poder. É ruim de um lado? Sim. Mas poderia ser muito pior se todo o dinheiro estivesse na mão do Lula. Seria muito pior. Entendeu? Então, isso que aconteceu. Então, nós temos o Lula querendo sua lei e como a direita não quer passar essa lei, aí o SF falou assim, a gente passa. Não tem problema. A gente vai fazer agora alguma coisa na semana que vem, a próxima semana, e nós vamos criar. Nós vamos regulamentar. Nós vamos tipificar crimes e vamos fazer isso e aquilo. Então, você tem a esquerda, o comunista querendo criar uma lei. Você tem o STF querendo criar uma lei. E você tem a direita sendo retroativa. A direita se defendendo das leis. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.